O secretário fazendo uma visita aqui na CEPROMAR, no sítio Piranhenga, nessa avaliação toda, como formatar uma parceria com a CEPROMAR. É isso, a gente está vindo hoje pela primeira vez conhecer, um projeto interessantíssimo aqui, que lida com crianças, com adultos também. A gente está conhecendo todo o projeto aqui e vendo a melhor forma que a gente pode fazer uma parceria para também otimizar ainda mais o serviço que já é feito aqui com grande maestria. A gente só pode melhorar cada vez mais e é essa parceria que a gente vai tentar firmar aqui.